Hoje no rádio eu ouvi nossa canção tocar E sem querer de você eu comecei a lembrar Do nossos beijos, nossas brilhas e do dia em que você me deixou Eu era tão completo quando tinha o seu amor Hoje é como se o mundo não tivesse mais valor É pedir demais pra voltar atrás se você já não quer mais voltar pra mim Eu não devia ter gritado tanto com você Eu tinha que ter entendido o que quis me dizer Você tentou me avisar que eu ia te perder e hoje eu entendo Hoje eu sei que quem errou fui eu Mereci o seu adeus Volta baby, eu vou te amar pra sempre Tudo que eu fiz posso conselhar Eu prometo não vou mais te fazer chorar Me dá mais uma chance pra eu poder provar Oh baby, que eu vou te amar pra sempre Eu sequer sei mais quanto tempo já faz Que eu não ouço falar de você E é tão ruim Viver na solidão Será que lembra de mim? De mim Será que ainda me ama mais? Quando perde-se se dá valor Hoje eu sei que você me amou Não sei se perdoou Nem pedi perdão O orgulho era se ela que prendeu meu coração Eu não sei mais o que fazer Cartas, fotos, seu perfume Tudo me lembra a você Estreus do céu Beijos, sonhos Porque tudo se perdeu Eu não vou chorar Eu decidi que vou te provar Anjo Hoje eu sei que quem errou fui eu Mereci o seu adeus Volta baby Eu vou te amar pra sempre Tudo que eu fiz posso considerar Eu prometo não vou te fazer Gira